E aí, eu tô aqui seu Tomy, estamos aqui no Genshin, yeeey, para então fazer a promissão principal, e eu consegui alguns personagens, novo, ah não, pera, não é aqui, não é essa missão aqui agora não, depois eu faço, e eu fiz algumas missões secundárias, e consegui desbloquear algumas coisinhas, e eu tô com um pouquinho de falta de gelar, calma, deixa eu respirar, calma, eu não sei porque eu fiquei sem ar do nada, mas tudo bem, de aqui que a missão principal mesmo, é aqui? Deixa eu ver, caraca, eu tenho muita missão para fazer, é aqui, eu vou te guardar as linhas para concluir o desafio, beleza, cadê ele? Eu achei que essa personagem aqui era suporte, mas ela é DPS, beleza? Eu quero tentar pegar o Xiao, cara, ele já tá no banner, só que eu não peguei ele, eu rodei 10 vezes, não veio, triste, ai ai, uuh, droga rica, e eu não sei se o meu time assim tá bom, queria a opinião de vocês, eu tô pensando em colocar a Noelle de novo no time, por causa que ela era minha healer, além de ser DPS também, que eu usava, opa, toma, beleza, volta pouco, e hoje eu tô no rank 21, não foi tão demorado assim pra chegar lá, beleza, e eu consegui uma das personagens novas, só que ela tá bugada, ela fica que diga, imoral tem Valdiv mình, depois eu mostro pra vocês, opa, ISO, PADNESS, PADNESS嘱, Eu tenho que ocupar meu bandit Beleza Nice Lágrima Ah, está aqui no baú Beleza Ok Está em um lugar meio aleatório Yeah Missão concluída Nossa, mais um pouquinho a gente vai para o 22 Pega aqui os itens Um Um Eita Não 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 Vai para o lado Não Não Enfrentar nenhum boss aqui não Pelo menos agora não Beleza Beleza Ah Estou triste Está Bora para lá Da tepi para lá Que é mais rápido Para onde Para onde Ah A gente vai treinar com o cubo Hum Deveras interessante Hum É Por causa Por causa que eu vou precisar de uma healer Beleza Que a Jean também é Mas eu prefiro usar no L E vou atirar o Bennett Mas tipo assim Só temporário mesmo Depois eu coloco ele Ai Tá, bora Hum Não me sigam Não Não é no cubo Ai Sai Sai árvores Ah Não é Achei que fosse Hum Tá bom Hum É Vai ser isso Vai ser esse meu time Tô 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 Tududududu Ai ai Hum Beleza Ok Não deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Não deu ruim Embarra ai por favor É isso ai Ah Ali Eu acho que precisava de um De um arqueiro agora Mas tudo bem Não tem problema Ok E Não tem um baú ali Boa É isso ai Que coisa lá Droga Pega os itens uma vez Filho dela Oxe Coisa chata Ó Ó Tem outro baú aqui Ó Toma Toma Agora é tudo Ué Tá bom né Não tô conseguindo escalar ali BUM Toma trouxa Não tem coisinha aqui pra poder fazer comida depois Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai 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 Nesculpa Ai ai Prontinho Prontinho Nossa falta muito pouquinho Pra poder ir O próximo ranking Acho que depois dessa missão eu consegui Beleza Beleza Toma Beleza Beleza Boa É pra lá Opa Opa Domínio de benção Da benção na verdade Desbloqueei uma coisinha nova Mas depois eu dou uma olhada O que é pra fazer agora? Vai lá em cima? Não tem como escalar Não tem como escalar Ué Como é que é? Ué Por onde? Aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Não E aqui? Será? Não Tem alguma coisa a ver Com isso? Não Ué? O que é pra fazer? Tá Tem que chegar ali Tem que chegar ali Pera Tá aqui não tô conseguindo subir Tem que subir ali Ah Tinha coisa de vento aqui Nem tinha visto Eu vi só por causa que tava dando sinal ali no botão de pular Ah não Ah não É sério? Tá bem né? Beleza É onde agora? Aqui? Não é aqui 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 Definitivamente não é aqui Eu fiz merda Eu achei que tinha negócio de vento ali Onde aqui é então? Isso aqui é água É onde? Ah Tipo é um elevadorzinho Nossa não tinha visto isso aqui Não é aqui Simbora Aí Onde que eu tô indo? Ah tá 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 Vai subindo pra cima Nossa ainda bem que esse negócio me empurrou Se não ia na ver Se não ia na ver Calma eu vou passar isso aqui Eu vou passar Calma lá Tá Cuidado agora Tá Tem que esperar Eu tenho a vontade de correr Mas eu tenho certeza que vai dar ruim 3, 2, 1 Vai, 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 vai Aí, boa, boa Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom Ok Ok Aí, boa Tem com isso aqui, será? Não, não tem nenhum baú Bom dia Nós vamos um pouco dela, peraí Down Bom dia Bye, 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 baby Boa. Congela. Nice. Carrega. Não congelou. Também. Toma. Bora. Beleza. Quem recuperou vida ou impressão minha? É. Acho que tem impressão. Vem cá. Toma, otário. Ai, que legal. Feiticeiro do abismo. Beleza. Só vem. Vou botar um pau. Ai, que merda. Esse negócio explode. Tem que usar o risco da mãe. Calma. Boa. Agora vai. É. Guarda tomada. Ninguém mandou mexer comigo. Hihi. Hihi. Ninguém tem a lágrima. Tá. Só deixa eu abrir aqui o baú. Onde é que tá? A lágrima. Tá aqui ainda. Meu Deus. Tá lá em cima. Tá aqui. Mas com certeza vai ter alguma coisa aqui. Certeza. Não? Nada? Sério? Que triste. Hum. Que triste. Hum. Né? Hum. Será? Beleza. Desafio bem sucedido. Não sei. Você morивает. Ya é. Hum hum, hum hum hum. Dêdom. Ah, jai. Ah, m огром Eu acho que eu estou realmente ficando doente. Hum. Hum. Ué, mas isso não estava em três opções. Concordo com o pai mãe. Mas bom, ficando por aqui, vou voltar com o seu tome, se pega o que você tem gostado. Hoje vai ter três vídeos. Por quê? Porque sim. Bom. Falou.